Olá pessoal, tudo bem com vocês? E nós estamos no Brookhaven. É, e a gente vai gravar especial de... Halloween. Bora lá. Sim. Vamos botar uma roupa aqui, né? Sim. De Halloween. Halloween. Ah lá, Halloween. Halloween. Bora lá, gente, vamos ver. É, não tem muito, não. Deixa eu ver isso. Tem bastante coisa. O que é isso? Não, bota uma coisa igual uma abóbora. Isso, aí sim, ué. Como a gente não tem muita coisa, tem bastante coisa. Vamos pesquisar Halloween. Halloween, né, mãe? Olha o que está escrito aqui nessa placa. Procura o filho na casa 22. Hoje não tem nem. Que placa doido. Essa serve, pera. Gastei. Vamos aumentar o tamanho? Vamos. O tamanho de quê? Ah, tá. Ficou legal. Vamos ver que tem chapéu? Ih, é, vamos. Vamos. Vamos lá ver se tem um chapéu. Depois a gente vai explorar um pouquinho a cidade, né, Nani? É, Halloween. Vamos ver que tem um chapéu, assim. Porque tem que ter, né? Ah, vai aparecer sim. Olha quanta coisa legal. Ih, gostei. Gostei também. Deixa eu colocar qual? É a bota da bruxa, hein? É. Cadê, ué? Não tem que tirar esse laço aí, não? Acho que sim. Deixa eu tirar. Ai. Vamos embora. E o cabelo? Não gostou, não? Acho que tá legal, ué. Ah lá, tá igual. Tá legalzinho, Nani. Vamos mudar a cara? É, vamos mudar a cara. Vamos pesquisar halloween, eu acho. Halloween. Vamos ver que tem cara, né? Vamos ver. Vixe. Ai, o que que é isso? Vixe. Ai, uma... Oxi. Esse é cara? Ai, xiii. Ai, tá demorando pra aparecer. Ih, ai, a branca. Ai, cadê a branca? Aqui, esse aqui também é legal. Bota aqui. Ai, quem é aquela? Cadê ela? Ah, tá sumido aí. Vamos procurar. Entra lá na roupa. Não, tá mais lá pra cima. Ela apareceu lá em cima. Não. Não tá mais, não? Pedro, deve ser esse, né? Pedro, já coloquei. Oxi. Nossa, agora vamos mudar a cor. Olha, gente. Ih, aí ficou legal. Agora vamos embora explorar? Sim. Tem como botar algumas abóboras aí na rua, não, né? Acho que sim, deixa eu ver. Deve ter abóboras. Quem tá gostando aí, já deixa... Seu like. Isso aí. Se inscreva no canal. E tem gente esquecendo de lá o like. Não pode, pessoal. Então eu vou contar até três de vocês que tem deixado, hein? Um, dois e três. Deixe o like. Olha! Ih, legal. Será que tem como? Será que tem ou vai mudar alguma coisa? Acho que não tem como colocar. Ah, não tem. Vai ficar legal, né? De repente só se você tiver uma casa, não sei. É mesmo. Vamos explorar mais? Então vamos lá, vamos atrás de alguém, vamos? E vocês vão reparar que a gente tá de Halloween? Ó, 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 ó. Oi. Será que ele tá assustado? Ria. Ria. Ó, eu vou pegar uma coisa. Peguei. Vamos explicar? Vamos lá. Vamos roubar o profe. Ó, já tem uma coisa ali. Acho que tá aberta. Eu acho. Olha. Vamos ver. Ah, tá aberta a porta, né? Não mora ninguém? Ah! Deixaram aberto assim, né? Facilidade. Ah, não tem como roubar. Ah, então por isso. Ah. O carro tava assim. Só você... Aqui uma casa. Será que tá fechada? Ih, tem gente. Vai, baixa aí. Não tem como bater, não. Eu tô tocando a campainha. Doces ou travessuras? Sim. Tinha que arranjar. Não tem um potinho, não, pra botar na mão dela? Pra pegar doce, igual uma abóbora? Não, né? A bolsa? Não tem, não. Ah. Deixa eu ver. Bolsa de abóbora? É, não tem. Eu vou tomar daqui. Nossa, baixinha. Não quiseram nem abrir a porta pra Nani entrar. É. Poxa. Vamos pra outra casa? É. Mãe, deixa eu te mostrar uma coisa. Pera. Eu tenho que usar esse skate. Ah, vamos lá. Pra ir mais rápido. Ah! Eu caí aqui. Ah, uma moto. Vamos invadir. Onde que fica a livraria? Deixa eu ver. Aqui, ó. Que fica. Ah, você uma vez já me mostrou. Em outro vídeo. Peguei? Acho porque eu tô com pouca vida. O que que aconteceu, hein? Vamos adiantar aí o processo. Tem que fazer. De skate. Ah, foi embora. Vamos atrás de alguém pra gente encher o saco de alguém? Pera, tem que ser surpresa. Um, dois, três. Olha. Olha isso, mãe. O quê? Olha. Casa. Eita, nossa. Uhum. Toda acabada, hein? Pera, vamos pegar isso daqui. Eu peguei? Ah, tem que ser lá na rua. Né? Tem que ser bem aqui na rua. Aí. Não tá conseguindo? Ó, tem que ir embora. É um kart? Kart? É. Um carrinho de corrida. Pera rapidinho. Eu vou aumentar. Pera. A velocidade? Aham. Deixa eu aumentar. 150. Pera. Ah, só isso? Que lento. Eita. Aí, tá aí. Lento. Mesmo aí. Anipassiano. Vestido de Halloween. É. Ih, tá indo pra fazenda? Loco pra cidade. Ah, eu tô com a cidade. Ai. Ah, não aparece ninguém? Ai. Socorro. Ah, pede. O que é isso? Dojado aqui. Tá demorando a aparecer, né? Sim. Ah, pede. Eu vou te mostrar uma coisa. Eita. Um tubarão. Vamos lá onde? Na ilha? Na ilha não tem ninguém. Vamos pra cidade. Meu Deus. Vamos lá na cidade. Vamos lá na cidade. Pera. Ai, socorro. O tubarão me mordeu. Meu Deus, olha minha cara. Vamos lá? Sim. Tem como teletransportar pra lá? Pra gente andar. Ah, foi. Mercearia? Mercearia aberta. Ó, tem um montão de placa ali. Tá diferente. Mercearia aberta. Mercearia aberta. Ah, tudo mercearia aberta? Aí vai pra frente, vai. Tem um montão de aqui, Nani. A sorveteria tá aberta, pessoal. Aí mesmo. Eu posso colocar uma placa. Não é? Não sei. Por que todos tem placa ali? Vamos ver aqui mais. Deixa eu ver que tem como colocar. É a moto, sim? Não sei. Pedra. Tem como escrever uma coisa? Ó, tem gente lá dentro. Uh, olha um monte de gente comprando. Vamos lá. É, deixa eu escrever uma coisa aqui. Casa. Hum. Tem. Ah, aniversário, né? Uhul. Ó, eu vou comprar aqui. Meu Deus. E você vai comprar o quê? Mãe. Hum? Tu vai comprar o quê? Não sei. Vamos comprar isso tudo no mercado? Doritos. Hum. Ó, tem uma entorçadora. Ah, tem como colocar nome. Pedra. Vamos lá, né, mãe? Vamos lá. Olha uma moto aqui, mãe. Largaram aí. É, coitada da moto. Olha. Uma menina menina. Nossa, tá bugada? O que que ela tá fazendo? Ai! Socorro! Mas, gente... Oi, tia. Ô, tá fazendo festa aqui? Meu Deus. O que que é isso? Tá tendo uma festa aqui. Só um dia do quê? Nem vi. Tão conversando ali. Então, pessoal, vamos terminar o vídeo, então. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E uma tchau, pessoal. Tchau, gente. Um beijo. Deixa o joinha e se inscreva no canal. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.